Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Pra mim são 1h05 aqui agora, já almocei. Pra quem viu o vídeo de ontem, eu não dei uma saída, fui fazer um bate-papo com vocês na rua, que ainda é hoje, né? Que acabei voltando aqui pra casa, fui levar o lixo ali na lixeira, fui aproveitar buscar um vinho, porque eu quero fazer uma receitinha aqui de bolinho de bacalhau. Acho que até já gravei pra vocês essa receita aqui. Gente, eu queria muito ser uma pessoa que consegue fazer as coisas e falar ao mesmo tempo. Eu fico completamente sem coordenação motora, não sei falar e fazer ao mesmo tempo as coisas. Por exemplo, quando eu tô dirigindo, eu tenho que estar dirigindo. Se eu tô cozinhando, eu tenho que estar cozinhando. Eu não consigo falar e fazer. Tem um monte de mulher que faz isso, né? Diz que as mulheres têm essa habilidade maior do que os homens aí de falar ao mesmo tempo que tá fazendo as coisas. Eu não tenho, gente. Eu sou completamente descoordenada quando eu tenho que fazer isso. Ou é uma coisa ou é outra. Então, eu vou mostrar agora aqui as comprinhas que eu fiz. Vou mostrar aqui os apetrechinhos que eu tô preparando pra fazer o meu bolinho de bacalhau. E depois aí ou eu bato um papo ou eu mostro, mas eu não vou mostrar a receita. Porque eu sei que tem bastante gente que já sabe fazer, que não gosta muito de vídeo de receita. Então, eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Esse mês aqui eu gastei bem pouco no supermercado. Se vocês quiserem, no final do mês eu faço um levantamento aí pra vocês de quanto que eu gastei. Gastei pouco, metade praticamente do custo que eu gasto em supermercado. Acho que eu tô aprendendo a gastar melhor aqui, porque realmente eu gasto bastante de supermercado com uma pessoa sozinha. Então, esse mês aqui eu gastei bem menos. Se vocês quiserem, no final do mês eu faço um levantamento e falo pra vocês, tá legal? E agora eu vou mostrar aqui mais essa comprinha que eu fiz aqui pra complementar, que já acabaram aqui várias coisas. Os vinhos que eu tinha comprado na Granvini, aquela caixa grande, duraram aí pra praticamente dois meses. Então, duraram bastante, né? Porque eu tinha comprado, acho que foram 14 vinhos que eu comprei. Então, duraram quase dois meses pra mim. Pra vocês verem que eu não bebo tanto, né? Senão vão achar que eu sou pingaiada aqui. Mas eu vou mostrar aqui mais três vinhozinhos que eu comprei e quanto que eu paguei a comprinha de hoje, tá legal? Então, bora lá ver o que eu comprei no mercado aqui no mini preço perto de casa. Olha, eu tô cozinhando aqui a minha batata. Na verdade, ela já tinha levantado fervura. Ela tá assim meio, ainda parece que ela tá água fria, mas não tá, tá água quente, porque eu desliguei pra ir até o supermercado. E eu voltei agora pra acabar de cozinhar ela, pra ela deixar ela bem molinha, pra fazer então o meu bolinho de macalhau. Aqui também tem muito paloco, eu vou usar só metade desse, metade eu vou fazer um outro paloco, talvez aí com uma cebola. Ah, esqueci de comprar cebola. Ah, Maria Lúcia, cabeça de cuica, viu? Aí eu vou fazer, ou então, não sei o que eu faço, se eu faço todos os bolinhos e congelo. Vou ver o que que eu faço, tá? Bom, vamos lá pra comprinha que eu fiz no supermercado. Eu comprei essas peras aqui por dois motivos, uma que eu gosto de pera e outra que eu ganhei este vinho maravilhoso aqui do seu Moisés, que é um vinho do Porto, só que o vinho do Porto, gente, ele é muito forte, ele é pra tomar assim como um aperitivozinho depois do que você come e tal, né? Então, eu vou usar, eu comprei essas peras aqui pra fazer uma receita de pera bêbada, que é um doce de pera que vai esse vinho do Porto aí. Então, eu comprei quase um quilo de pera, ficou 2,27 euros. Comprei umas esponjas também, que a minha já tá bem feia, paguei das esponjinhas 54 cêntimos por três esponjas. Comprei essa água de rosas aqui da Bonté, que a Bonté é uma marca aqui do supermercado Dia, e vende aqui no mini preço também. Ela deve ser tipo uma água micelar pra rosto, corpo, mão, né? Então, eu comprei porque meu soro fisiológico aí é pouquinho, eles só vendem sorinho pequeno assim. Então, eu tenho dois sorinhos fisiológicos e comprei essa água de rosas aqui, vocês viram que eu tô empenhada no rosto, né? Pra passar no rosto antes das aplicações de produtos aí. Essa água de rosa, gente, eu paguei 57 cêntimos, olha que barato, 250 ml de água de rosa. Cada vinho desse aqui, não, ó, pegões, eu paguei 1,99 euros. Esse é tinto do pegões, é bom, já conheço, já tomei ele. 1,99 euros, na verdade, se eu tivesse levado meu cartão do supermercado, ele sairia 1,59 euros, mas eu esqueci. Esse, parcela de pias aqui, eu paguei 1,59 euros. Parcela de pias, 1,59 euros. Esse aqui da Santa Quitéria, que eu gosto bastante, que é um vinhozinho branco, bem suave. 1,59 euros também, gosto bastante desse vinhozinho aqui. Bom, a comprinha toda aqui deu 8,55 euros. Lembrando que ainda tem bastante coisa que eu comprei na compra do mês. Então, essa aqui é mesmo só pra complementar e a gente vai lá, acaba vendo essas outras coisinhas e compra também, né? Mas eu fui comprar mesmo os vinhos pra deixar aqui em casa, a pera pra fazer o doce. E acabei esquecendo a cebola, que era pra fazer, então, aqui o bacalhau. Mas não tem importância que também eu tenha mais uma cebolinha pra essa receitinha aqui. Talvez eu faça os bolinhos aí e congele, né? Vamos ver aí na medida que for passando o dia, eu conto pra vocês daí, tá? Vamos ver, se eu conseguir falar e fazer ao mesmo tempo, eu bato um papo. Se não, depois eu venho só mostrar os bolinhos prontos e falar um tchau pra vocês. Bom, aqui estão, então, meus oito bolinhos que eu assei agora. E depois tem mais alguns que eu congelei, acho que deu no total em mais de vinte bolinhos, tá? Bom, gente, eu resolvi não gravar, então, a receita aqui dos bolinhos pra vocês. Porque é uma receita muito fácil, gente. Vou deixar o link aqui do Instagram pra vocês irem cair direto na receita. É só misturar tudo e fazer os bolinhos, tá? Muito fácil. Resolvi não filmar e vou deixar aqui pra vocês, então, o link. E vou só experimentar o bolinho aqui com vocês, gente. Esse bolinho fica bom demais. E é super saudável, porque a airfryer vai muito pouco óleo, né? Eu só pincelo, assim, pra ele dar aquela crocânciazinha por fora. Mas não mergulha em óleo, como é no caso de uma fritura, né? Então, é muito mais saudável. Então, vai lá no Instagram também, se vocês acompanham o meu dia a dia lá. Que muitas vezes eu posto receitinhas lá. Só faço foto e deixo a receita lá, tá? E também fotos do dia a dia. Às vezes eu faço uma brincadeirinha e tal. Então, eu faço isso também lá no Instagram. Então, vai lá também seguir no Instagram. Assim, se você quiser conversar comigo ali no dia a dia também. Dá pra gente bater um papinho, tá legal? Bom, eu vou comer agora o meu bolinho, então, junto com vocês. Aliás, eu já dei uma mordida nele aqui, gente. Ai, esse bolinho. Meu Deus, eu pus bastante pimentinha, que eu gosto, né? Mas você pode fazer sem pimenta também. Tem que colocar pimenta na hora de comer também. Dá, mas é que eu gosto de pimenta, então eu já coloco na massa, tá? Hum, 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 hum. Crocantinho por fora, macio por dentro. É tudo de bom, gente. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Então, aqui mesmo pra mostrar minha comprinha. Mostrar aí que eu ia fazer aqui o que eu fiz agora à tarde. Que agora já são quatro horas da tarde. Já tinha almoçado também. Aí, fiz esse bolinho pra comer agora à tarde. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeo amanhã. Ou aqui em casa, ou dando uma voltinha. Ou um bate-papo, ou um produtinho de rosto. Tá legal? Beijinho, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.